O Brasil é um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas, que hoje conta com 193 países. É uma organização internacional que tem como diretrizes promover a paz, a cooperação e o desenvolvimento mundial. Fazem parte da ONU organizações como OMS, Unicef e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. 26 delas têm representação no Brasil. Acredito que esse grupo vai também nos auxiliar na construção desse plano de ação, que como eu disse é um plano pactuado juntamente com o governo brasileiro. E estamos obviamente à disposição para esse diálogo e agradecendo mais uma vez essa oportunidade que nós acreditamos que é apenas o início desse diálogo que nós todos acreditamos que vai ser muito profícuo. A missão do Grupo Parlamentar Brasil-ONU é promover as relações do Congresso Nacional com a organização. O grupo foi aprovado por decreto em 2014, mas só agora se torna realidade. O senador Eduardo Girão será vice-presidente do grupo. O presidente será o deputado Roberto Lucena. Nasce efetivamente o GP-ONU nesse atípico ano de 2020, assolado pela pandemia da Covid-19, um ano de muitas provações individuais e coletivas, quando nós temos tido que nos reinventar e procurarmos soluções para novas variáveis, quando também a ONU completa seus 75 anos ratificando o compromisso com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas, paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos. O ministro Adriano Pucci, do Departamento das Nações Unidas no Ministério das Relações Exteriores, agradeceu a aprovação do crédito para pagamento da dívida do Brasil com a ONU e ressaltou que o país tem presença e respeito na organização. O pagamento mínimo que se fez das contribuições internacionais do Brasil. O Brasil é um país com voz, com voto, com presença, com imagem e com respeito nas Nações Unidas. E não é possível, para tomar liberdade de uma metáfora, nós queremos nos eleger síndicos desse condomínio sem pagar os boletos pelos últimos dois anos. Parlamentares e convidados ressaltaram a importância da Agenda 2030, plano de ação desenvolvido pela ONU, com objetivos e metas para fortalecer o desenvolvimento sustentável e a paz universal. Paz é a ação na justiça, paz é a ação no amor, que é a caridade, né? Então, é muito importante que realmente essa é uma marca do Brasil, é uma nação que tem muito ainda a levar essa cultura de paz que nós temos entre o nosso povo. Eu estive em condições muito debilitadas na ONU, falando sobre a questão das mulheres, mas lembrando também que a pauta da ONU em relação ao mundo inteiro, não só das doenças e dos problemas econômicos de cada país, a ONU precisava colocar dentro dela uma pauta social imensa que falasse daqueles desabrigados, violentados, acredito, pelas políticas de cada país. Então, quando eu venho aqui apenas parabenizar, dizer que estou junto, gostaria de ser convidada mais vezes a participar. Obrigado. 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 O que é isso?